E aí, se liga, rapaziada. Nós foi no shopping, aí eu pedi um Uber, não, é, eu pedi um Uber, e tava chovendo muito. Tá chovendo muito ainda, sabe? É, ainda tá. Aí eu, mano, cheguei na frente do prédio, tinha um carro andando. Aí eu falei, mano, é, esse é o Uber. Aí eu fui entrar, pegar na maçaneta, aí ele fez assim, ó. Aí eu, oxe, vai se foder, né? Aí eu fui pegar de novo, ele... Mano, que porra de Uber é esse? Aí o nosso Uber fazendo a curva assim pela esquina, aí, opa, carro errado. Fomos pro shopping. Falei, que, vou no banheiro. Fui no banheiro. Mano, fui no banheiro, tinha vários boxes abertos, assim, tipo... Tava semi-aberto, não tava com a porta total aberta, mas todos meio abertos. Aí todos que estão meio abertos, você presume que eles estão vazios, né? Aí eu fui entrar no box, aí entrei no box dentro com o mano, que tava fazendo xixi lá dentro. Será que pode, né, cara? Aí, aí, beleza. Pedir desculpa, troquei de box. Na hora de ir embora, chovendo pra caralho, nós pede o Uber. Entra no Uber. Tem um motorista e um mano lá dentro. Aí eu... Ah, não, nós pegamos o Uber errado de novo. Aí era um mano que não sabia fazer pix, ó. Ele tava em 15 anos pra fazer um pix pro motorista. Mas era um bonitinho de bolha, era um bonitinho de bolha, né? É, o mano falou, não, não... Que, tipo, o Uber não notificou que ele tava terminando uma corrida. E aí a gente entrou. E tava chovendo. Aí ele falou, não, com essa chuva a gente não tem problema nenhum. Não vou botar a culpa em vocês, o outro passageiro. Falou, Deus abençoe umas oito vezes. E daí foi embora. E esse foi o nosso rolê. Paguei 30 reais num Subway de 15 centímetros. Paguei 50 reais num Subway de 30. Nada presta. A não ser que queiram pagar nós. Uber podia fazer um bagulho com nós, mano. Vergonha? Vergonha? Eu tenho você, de você eu tenho. Boa frase. Cara, é escada aqui no meio, né? Bem bonitinha. Ah, não. Vocês já perceberam que o Keller fala igual um The Sims? Cara, por que que tu não seja atropelado? Não vou entender a piada. Porque eu não ouvo. Olha o Keller falando aqui. Car, carro, carro, cano, jaz, se vai. Aí Keller, vamos almoçar? Então, o Gaboni da Cime. É bem assim, mano. Não entendi a piada. Não entendi a piada. Tu consegue abrir o chat pelo teu celular, pô. É verdade. Jurei que tu ia falar pelo microfone. Eu ia comprar o igual se desse. Se tu fazer, eu ia comprar agora um desse aqui. Vou fazer uma competição de Guitar Hero. Não tem pilha. E a pilha dessa tá no VR. No controle, né? Porque se o VR funcionasse a pilha, porra. Joga o Overwatch 2. Vou jogar você da janela. Humilde, o Keller tá bêbado. Oxi, caralho. Por quê? Tomou aí, tomou aí. Tu viu? Ai, cutuquei o pé do Keller. Sei que ele comeu o pé. Rolou um romance. Keller, não toma banho porque troca de roupa girando. Ah, é decimo. Espera de decimo. Demorei a entender. Demorei a entender. Humilde, saiu a zica do Botafogo. Porra, finalmente eles ganharam, mano. Contra quem? Fluminense. Caralho. Caico, ela tá aí? Caico é Flamengo, né? Caico é Flamengo. Caico é nada. Caralho. Já viu a música que ele dedicou pra... Pra Babis? Não. Aqui, ó. O Caico aqui, ó. Ó, ó. Ó. Baby, you know that I miss you. I don't wanna get you tonight. But I can't, baby, go ahead and eat you. Girl, I know I miss you. I just wanna kiss you. But I can't run out. So, baby, kiss me through the phone. 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 Bárbara. Caico Lima quer pichar. Aí, chega o Caico, baby. I know that you like me. You're my fucking wife. So, yeah, boy. Tell me, yeah. You can be my bunny. You can be my client. You can be my wife. Caralho. Aí, depois ele volta pro Flamengo. O Caico é bem assim, rapaziada. Vai tomar copyright, humilde? Eu não ligo. Amigo, esse ar tá muito gelado. Minha mão tá muito gelada. Morre, morre. Peg morre logo. Rapaziada, aquele ar falou que tava muito frio. Aí, eu deixei o ar no mais frio possível. Não morre. O Keller parece o... Vai. Merda. Hã? O Keller parece o... Oi, mãe linda. Oi, mãe linda? O que é isso? Pois, vou saber. Humilde, o Grêmio perdeu pro Inter. Eu quero que se foda o Inter e o Grêmio. Não faz muito bom. Ah, você é Inter, né? Sou pra caralho. Tô vendo. Aham. É bem do Inter, ele. Queria um friozinho agora. Vou te dar o vácuo, a live inteira, então. Você fez uma piada científica? Não, porque dá gelo, entendeu? Ah. É que você é muito burro. Um é torcedor do Inter nessa live. Ele tá aqui, ó. Tô aqui. Semana passada teve o jogo do Inter no Rio. Fui lá ver. O Inter não perdeu? Perdeu. Eu fui ver ele perder. Aham. Eu e o Kirk Lima lá no estágio. No estágio. Não dá. O Kirk Lima tava como... Kiss me through the phone. Você já viu ele falando no Discord? Eu não cheguei a ver. Ele faz vozinha, vozinha de Discord. Ele fala... Oi, Babs. Ai, que saudade. É, Babs. Caralho. Babs. Não sei se tu sabe, Babs. Ele fala as coisas tudo normal dele, só que com a vozinha de Discord, mano. Chega o... Ah, não sei o quê. Ô, você tá vendo o Fluminense? Né, Babs? Já volto. Vou almoçar. Ai, Babs. Calma. Vou fazer xixi. Eu recém acordei, sabia? Por que que tu cismou que ele é do Fluminense? Ele é do Flamengo, cara. Tudo igual pra mim. O Kirk sofrendo bullying? Quem namora não sofre bullying. Quem namora. Ô, Snow. Ô, Snow. Começa com F, né? Tudo igual. Mano, eu tô percebendo que eu preciso de óculos. Tô lendo nada. Eu leio as coisas porque eu conheço palavras. Ah, tu vai me arranjar um óculos agora. Vou. Não vou. Cadê meu óculos? Perdi. Keller, miope não é analfabeto? É, porque... Analfabeto é você que escreveu essa frase toda errada aí. Caralho, fui defeso. Fui defeso. É você que não sabe ler, Keller? Não, eu sei ler também. Eu tô lendo seus filha da puta. Eu não consigo ler as frases direito porque as letras estão tudo pixels. Eu tô levando outro par de óculos na viagem, Keller. Pode ficar. Ah, obrigado. Tu usa óculos, Snoo? Ela usa, porra. Esqueci. E o Keller hoje que falou de leite de porra. O que que tu falou? O que? Tu falou, mano? O que? No vídeo. Não sei, caralho. Ué, caralho. Ah, ele fala e esquece. Oi, Raffley. Ele esquece. Keller, você prefere leite desnatado ou leite de homem? Ou leite de macho? Falou no Twitter e esqueceu de vírgula. Ah, é. No Twitter eu fico pedindo porra, assim, quando boto vírgula. Eu falo... Como é que é as frases que eu falo? Não sei. Porra, muito pica. Porra. Vírgula. Muito pica. Porra, muito pica. Porra, muito bom. Aí, entendeu? Então. Na janta eu vou dar um copão de nesse tom quente pro Keller, então. Que é, cara? Tu é bobo, cara? Tu é bobo? Olha lá, o chat é todo mundo de vídeo mesmo, neurônio, mano. Ninguém tem um senso de humor apurado que todo mundo ri de qualquer bosta. Vou levar um cálice. Caixote. De leite pro Keller na BGS. Por que eu queria um caixote de leite, cara? Imaginou o cara chegando com uma caixa de leite pra mim? Ai, que pute de graça, mano. Porra, é igual o peido. Todo mundo ri. Nunca vi ninguém rindo de um cara que gostou sem querer. Um beijão pra Larissa e pra Ana Lara. Um beijão pra Larissa e pra Ana Lara? Escreveu errado o nome dela? Beijo, Larissa e Ana Lara. Ana Lara? Ué, se não é, vai ser agora. Por que o Keller não vai dar a bunda? Eu li isso também. E eu não entendi. Eu não entendi. É, cada uma. Keller tem os olhos nerfados, igual o cérebro. Eu espero que... Tá tomando de graça de todos lados. Eu espero que... Ah, tu leu aquilo ali? Eu ia te xingar. Eu, tu leu. Eu ia te xingar. Keller, você prefere leite de moço ou leite de moço? Se esmarra com o tio. Qual é desse mendigo no fundo aí? Caralho. Caralho, eles se esmaram contigo. Minha avó disse que vocês são irritantes. Oxi. Bota tua avó aqui numa frente pra ver se eu não lasco um beijão na boca dessa gostosa. Adote seu mendigo. Não vou adotar ele. Humilde, porque você aceitou um pobre na sua casa. Olha. Que ele tá fazendo uma cesta básica? Minha mãe disse que humilde quê? Ih. Já deu um banho nele? Mais tarde. Ainda não tá na hora. Vamos fazer uma vaquinha pro Keller. Tu é o mais amado, né? Eu não tô vendo. Ó, de novo encostei no teu pé. O Keller parece uma pica. Não tem mais sentido. Caralho. O Keller parece uma pica. Já é vacinado? Eu gosto que um faz a piada, aí eu rio, aí o resto do pessoal pensa. Hum, e se eu repetir a mesma piada? Que ele acabou de rir. É assim que funciona, é assim que funciona. E aí, quais são suas expectativas pra BGS, Keller? Muito da hora. Só isso. Muito da hora. Ah, mano. Eu tô com medo de cansar muito, só. Não, cansar vai cansar. Aí volta doente. Eu vou viver de energético. E o Aran? Porra, me dá um tiro, mas não me pede isso, mano. Nossa senhora, mas faz pra pegar a árvore. Eu não tô nem com o Lão instalado, eu acho. Minha mãe me chamou de baixa astral por estar assistindo a live. Dá uma rasteira nela. Caralho, pra todas as mães aí. Bolas, pinto, cu fedendo. Agora deixa eu abrir o chat. Saco sujo de sujeira. Deixa eu abrir o chat aqui, amigão. Não consigo ler nada. Keller bem pleno, sendo chamado de mendigo pobre fedido. Vocês vão todos os dias da BGS? É. Vai sábado? Morram, 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 morram. Eu não sabia o que era comigo aqui. Abri o chat, ó. O Mildo, acho que tem alguém dormindo atrás de você. É, eu sou cheiroso, rapaz. Nada, aquelas almofadas com formato de gente. Keller tá parecendo um defunto. O Keller parece minha mãe. Cara, tá bem gostoso. Em que região de SP vocês vão estar pra BGS? Sai fora, stalker, maluco. Sai doido. Esquisito. Quer me sequestrar? Que isso? Vai estourar a luz. Não tá focando eu. Ah, foda-se. Como o Mildo, mandaram calar a boca. Bane ali, ó. Ah, a Rafli faz. Agora eu tô assim com a Rafli, que ela quer me matar. Tira o foco do mendigo. Você toma, tu chuta, é... Foda, né? Tu toma chimarrão? Não, não gosto. Nossa, chimarrão das paradas mais ruins. É gosto de... É gosto de chá quente com... Água suja. É, é gosto de grama. Água suja. Gosto de... Quanto custou esse sextoy aí? Nunca tomei um shimas. Ai, Kaique, compra um shimas pra ela. Não é bom, velho. Não... Quer dizer, tipo assim... Não é bom, não é bom. Mano, sei lá. Tem muito gaúcho que gosta muito. Mas eu acho que é mais pela... Pela... Cultura do que por... É, pelo ritual, tá ligado? Levantar cedo, ficar passando na roda. O cancelamento vindo, porque nós não gosta de chimarrão. Eu sou gaúcho, posso falar o que eu quiser. Ah, e eu sou catarinense, que todo mundo fala que é gaúcho. Quem não é do sul... Todo mundo... Todo mundo... Do Paraná pra baixo é tudo gaúcho, pra quem não é do sul. Ingressos da BGS do dia, sábado. Esgotou. Será que o Keller é responsável por isso? Sim, com certeza. Comprou todos os ingressos, só vai ter ele no pavilhão. Não consigo gostar de chimarrão. Meus colegas falam que não gostar é não ser gaúcho raiz. Eu sei. Cuidado, meu deus, que é lá no seu sofá. Caralho, esse outro canal, tu não vê? Na verdade, eu comprei todos os ingressos de sábado, só pro Keller não ir. Ele ganhou o ingressos? Ué? Tu ganhou? Ganhei, não. Tu não ganhou a credencial? Não, eu não ganhei. Ah, não? Não. Caralho, aí, rapaziada. Quer dizer, eu nem tentei, na verdade, né? Além de pobre, é fudido. Nem tentei, nem tentei. Tu é bem fudido também, é o seu merda. E é, cara. Nem sempre um homem aguenta xingamentos. Ele tem que falar às vezes. Estou escutando vozes de Keller. Cadê esse espírito? Está escondido aí? Ah, está camuflado. Só está a tua cabeça aparecendo. Não sei apontar aqui. Os queiroprata fica feliz em ver a coluna do Keller. O teu chat, o teu chat, ele é um 50-50 comigo. Tira esse imburador de rua do sofá. E o outro é, quem é esse fofinho no seu sofá? As vozes não param. Onde, cadê tua gata ali? Salve o tapioca. Joga da janela não dá, mano. O meu... Eu tenho o grade de proteção contra gatinho. Eu não consigo pular. O cara falou, ó. Quer linguiça? Eu nunca ouvi essa. Nossa, eu nunca fiz essa contigo. Vou começar a fazer. Nunca te ouvi, aham. O quer ler um livro? Nunca ouvi também, sabe? Nunca ouvi essa aqui. Sou baiano e não gosto de abarar. E você, humildão? Não sei o que é abarar. O que é abarar? Mano, eu não estou focando, Keller. Que ódio, mano. Foca aí o câmera. Aqui, ó. Acho que agora focou. Keller, ember minha pica. Essa foi boa. Cara, muito brabo. Tira o foco do mendigo, irmão. Sabe pelo menos o que é acarajé? Acarajé eu sei, mas nunca comi e queria muito comer. Nunca comi também. Hã? Nunca comi também. Ah, tá. Mas tem várias comidas diferentes que eu nunca comi. Mano, tem várias paradas. Se eu comer... Acho que é normal, né? Eu ia falar arroz carreteiro e feijão tropeiro. Arroz carajé? Arroz carreteiro e feijão tropeiro é muito bom. Acho que arroz carreteiro é melhor ainda. Nossa, arroz carreteiro com uma farinha tem seu valor. Feijão com farinha? Pirão? Não. Carreteiro com farinha, cara. Ah, carreteiro com farinha. Arroz caralho? Isso, arroz caralho. Foi isso que eu falei. Meu Deus, o que você acha de pamonha? Adoro. Olha uma aqui, ó. Nossa, espero que algum dia... Sabe o avião que a gente ia pegar? Espero que ele caia só do boca. Mano, olha o que ele fala, cara. Humilde, o mendigo já comeu no McDonald's. Olha esses caras, velho. Olha o teu chat, velho. Controla os caras aí, mano. É que eu li como era pra ter escrito. Controla os caras aí, mano. Controla o teu chat aí, mano. Dá uma segurada, velho. Mano, a minha casa aqui tá pegando enchente aqui em Santa Catarina. Mano, tá foda pra cá, velho. Tá mó chuvarada da porra, rapaziada do Sul. Pelo amor de Deus, se cuida aí, mano. Hoje um amigo meu tava até postando nos stories. Tipo, porra, quem precisar de ajuda pra resgate, me avisa que eu tô com um carro 4x4. Caralho, teu amigo é foda. Tá aqui em Curitiba, tá de boa? Lá, tipo, 5 segundos andando na minha casa, tá cheio d'água. Tem casa que a água tá batendo no telhado. Humilde, o que você acha de Florianópolis? Não darei minha opinião, porque eu não quero ser cancelado. Mas a cidade fede. O que tu acha? Porra, a última vez que eu fui em Floripa, tava um fedor. Eu fui, tava suave, mano. Tava fedorento. Minha mãe tá em Santa Catarina. Faça o número. Vai ter outro vídeo de slow motion do Tiba Comendo, a gente tem que fazer, mano. Se a gente lembrar, a gente tem que fazer, velho. O Keller já descobriu os carros? Tá ali uma no dedo deles, Keller. Xinga eles. Ai, ai, nossa. Eu não, já vi carros. Mano, a rapaziada, tipo, eu não sei porque que pegou fama que a morada é mato, velho. O que não é mato? Como é que tem mato lá? Rapaziada, é floresta. É, é foda. Keller, fica de bruxos pra ver se você some no sofá. Cara, ele vai fazer. Caio, tu é muito people pleaser. Olha lá, rapaziada. Vai, hora do print aí, ó. Quando é o Keller? Cadê? Cadê o Keller? Tá acudido? Ele tá acudido? Cadê ele? Ah, xô. Ah, não. Ele tá somando. Somou, ele somou. Cara, esse vídeo, mano, tu já viu esse vídeo? Não. Só achei engraçado tu falar somando errado. É muito engraçado, mano. Leão, não soma. Não soma. Ah, não. Ele tá somando. O que você acha de Balneário Camboriú? Minha cidade. Terra de boy. Eu fui uma vez só. Andei de bondinho e fui embora. Tá fazendo isso que tá um? Hã? Tá fazendo isso que tá um? Ou não? Não. Não sei. Aí, se liga. É muito bom, cara. Meu, não. Não soma, meu. Não soma. Não, ele tá somando. Eu tô tomando banho vendo sua live. Que nojo. Da hora. Quem tomar banho aí, chat? Que pergunta foda, hein? Quem tomar banho digita 1. Que pergunta foda, mano. Quem não toma digita 2. Olha os dois vindo como é que vem. Caralho, só. Ô, ô. Cara, é duelo dos fedidos e dos cheirosos, mano. O cara botou 3. É, porque sempre tem um bobão. Vou digitar 4 pra não significar nada. Os que não tomam a banho vão tudo na BGS. E um deles tudo na moda. Que não tire foto com a gente, né? Vai, tem. Ou se tem. Tem. Rapaziada, você que pede foto na BGS, por favor, não vem cheirando suor. Todo pôde, mano. Eu tiro foto igual, mas caralho. Tem uns mano que chega encharcado. E daí ele sabe que ele tá encharcado. Ele não chega, tipo, fala, tipo, pô, e aí o meu dão? Ele fala, não. E aí o meu dão? Eu vou ver se pela primeira vez agora. Dá o abraço igual, mas... Entre um cheiroso e um fedido. Não pode levar desodorante porque os caras acham que é bomba. Uma vez eu perdi minha mochila no shopping. E eu tinha aqueles... Controle de movimento do Play 3, tá ligado? Tem a bolinha em cima. Tá ligado? Igual do I. Não, tá ligado? Não. Vou pegar uma foto aqui. Aqui, ó. Deixa eu botar no chão. Nossa, eu nunca vi isso na minha vida. Esse controle aqui, ó. Nossa senhora. Nossa, eu nunca vi isso na minha vida, velho. Tinha dois controles desse aqui na minha mochila. Enrolado num papel bolha. E aí... Porque eu acho que eu tinha voltado de... Não sei por quê. Mas tava... E daí eu esqueci minha mochila no shopping. E aí... Eu voltei pra pegar a mochila. Tava na Chazes Perdidos. E daí o tio da Chazes Perdidos era um puta de um tiozinho velho. E eu fiquei, tipo, uma hora lá. Porque ele pegou. Olhou pra mim com o controle da mão. É bomba. E ficou, até eu convencer pro tio que não era uma bomba. Fiquei uma hora lá falando com o velho. Fiquei fodendo, velho. É bomba. E tem um amigo meu que me zoou até hoje. Por causa disso, ele fica... É bomba. Mano... Cara, acabei de lembrar que além do... Além de eu entrar no box do... Do tio no banheiro... Ai, caralho. As porra do... Entrou um monte de adolescente no banheiro gritando pra caralho. Pra tirar foto no mictório. Mano, surreal, velho. Na frente do meu box. Surreal, velho. Caralho, que ódio. Já pensaram, rapaz? Vocês se reúnem com os amigos de vocês. Começam a mijar no mictório e tiram uma foto junto. Deu que eu comecei, mano. Eles vão tirar foto minha aqui dentro, ó. Gritando pra caralho. Por que que vocês que é adolescente? Por que que vocês gritam assim, mano? Tipo, o negócio é gritar gravando, jogando. Outra coisa é viver gritando, mano. Vocês vivem alto. Sei lá, é inconsciente. Explode, então? Tem gente que grita, tem gente que grita pra caralho. Ah, mas é adolescente. Caralho. Garden, não. Miller. Mano, gritar é legal. Eu não grito, porque tem timidez. Acho coisa de estranho. Aí, ó. Uma vez numa viagem de escola, o cara quebrou o vaso do banheiro do Mac. Do nada, ele só quis soltar. Ele tava guardando esse segredo há anos. Eu não sei gritar. Tipo, o Timan. O Timan não sabe gritar, tu já viu? Ele faz... Ai! É, é. Ele só, tipo... É bem isso que ele faz. Eu ia pensar em algum outro exemplo, mas tu fez certinho. Eu já sei o que ele faz. Mano, meu Instagram tá com alguma pira. Que se eu não fico com ele aberto, ele não posta meus stories. Ah, demora. Pô, pediram pro... A gente escolher um nome pra um gato, hein? Cachorro. Caralho, tá lerdão, hein? Tá bem lerdão, hein? Doguinho. Colocando uma arma no gato. Trimilico. AK-47. M4. Botar os nomes de qualquer coisa assim. Chaveirinho. Penal. Fala louco. Vocês sabem o que é penal? Tem gente que não sabe o que é penal. Código? Código. É. Penal? É. Não, não. Penal de escola. Não sei o que é isso. Aí, ó. Caralho, tem gente que não sabe o que é penal. Penal é estojo, mano. Também é estojo também? Então. Só que eu achava que todo mundo sabia que penal era estojo. Eu sempre chamo estojo de penal. Aí, quando eu falei... Quando eu fui morar em Brasília, eu falei penals, cara. Ué. Não, e caralho, quando eu fui estudar em Brasília, e eu falei xerox, e os caras começaram a rir todo mundo da minha cara. Caralho, ele fala xerox. Eu, mano, como é que é deles xerox? Caralho. Ele fala como se eu tivesse falado o bagulho mais errado da história. Eu que tô na tua live até agora, no 4G. Esse tempo todo. Vibe estadunidense? Não entendi, irmão. Vocês são de onde, rapaziada? Vamos fazer um IBGE aí. Caralho, fazer um IBGE, mano. Onde é que vocês vivem? O que vocês comem? O que vocês... SP, SP, Jôivas. Sul. São Paulo, São Paulo, São Paulo. Distrito Federal. Minas. Paraná, São Paulo. Santa Catarina, São Paulo. São Paulo, Blumenau. Saber que o Lolo vive em Gramado, meu dia? Hã? Saber que o Lolo Viz vive em Gramado? Ele é boy? É, deve ser, meu amor. É em Gramado? Caralho. Babis mora em Natal. São Paulo. Ceará, Ceará, Ceará. É muito São Paulo. Quem vai na BGS, rapaziada? Cidade bosta. Estou com a medico fora, né? Laura aí, a Laurinha, vai. Vai pagar o ingresso, eu vou. Então, tu não vai. O mundo vem pra Bahia. Cê é louco? É longeão. Eu queria ir, mas... E o Dindin? Mano, a gente tem muita gente que acompanha. A gente do Nordeste, mano. Porque direto a gente vem convidar do Sana, velho. Direto, direto, direto. Quando eu fui pro Sana, foi doideira, mano. É tipo, considerando em tamanho de evento, eu acho que o Sana foi... Em percentual, assim, foi o que mais veio, gente. Óbvio que na BGS teve mais quantidade. Só que a BGS é 15 vezes maior. O Sana, ele era muito menor. E tinha muito... O Sana é tipo o Super XP? Pique isso. Pouco maior que o Super XP. E aí, o Sana, muita rapaziada pedindo foto. Foi um dos melhores eventos que eu já fiz na minha vida. E a rapaziada é muito calorosa, tá ligado? É um ambiente muito gostosinho de estar perto. Foda que é longe pra caralho, mano. É muito longe. Quanto tempo de avião? De São Paulo é 3 horas. Tá maluco. Não é tanto, mas é muito, porra. É muito, mano. Cara, 3 horas de avião é insuportável. Tá maluco, velho. Que medo do caralho. Insuportável. Que andou de avião, Keller? Não. Eu acho que ele falou zoando, mas é uma pergunta séria. Eu realmente nunca andei. A pergunta certa, Marco Lina, era... Você sabe o que é um avião? Eu acho que ele perguntou na moral. Será que eu acredito muito nas pessoas? Será que eu tenho esse lado em que eu quero acreditar que as pessoas são... Tá ligado? Mano, nós almoçamos. Nós tá almoçando? Não, eu ia falar. Nós almoçamos e eu já tô com fome. Só que faz tempo que nós almoçamos. Faz três horas, na real. Só não faz tempo porra nenhuma. Ai, deu o arrotinho. Já é janta? Nem sei o que que eu vou jantar, mano. Mano, o nome da cidade é Arroio dos Ratos. Que horrível. Mano, eu gosto de cidade com nome de arrombado. Nossa, mas aqui é Arroio dos Ratos. Perde muito credibilidade, cara. Mano, cidade de Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina tem um monte de cidade com nome arrombado. Cadê? Tinha uma listinha. Aqui vai rolar o que a gente tá conversando e depois a gente vai ver. Aqui, mano. Vamos ver. Agrolândia. Ok. Águas Frias. Ok. Arroio 30. Agronômica. Armazém. Olha lá. Com B. Com B acho que tá tudo normal. Brunópolis. Bocaína do Sul. Curralinho, sacanagem? Curralinho não achei ainda. Vai falar no chat? Braço do Trombudo. Braço do Trombudo é muito forte. Mas eu já ouvi isso em alguma história. Caçador. Canelinha. Correia Pinto. Pintópolis, tá falando que tem? Tem. Curitibanos é o nome de arrombado pra mim. Descanso. Doutor Pedrinho. Tem pau grande. Tem. Mas eu tô lendo só de Santa Catarina aqui. Me explodi de bosta no bolo da minha esposa. Meu nome é Lucas Campos e eu rechei o bolo de aniversário da minha mulher com cobertura de merda. Tudo começou quando eu tinha que ir pegar o bolo na padaria. Mas mal sabia eu que iria me desmanchar e merda nele. Quando estava dirigindo pro local, senti uma leve dor de barriga. Mas nada demais. Apenas recebi o bolo e comecei a dirigir de volta pra casa. Eu estava no meio de uma avenida quando a dor de barriga aumentou. O cara se explodiu em bosta no meu aniversário da minha mulher. Cara, eu comecei a investir meu dinheiro ontem. Já tô com dois pau na poupança. Ih, o cara falou que tá investindo dinheiro e tá com dois pau na poupança. Ixi. Vamos ver. Mano, você moraria em Faxinal dos Guedes? Isso não é um nome de arrombada. Isso é só nome ruim. É um nome de arrombada. Ai, precisamos dar um nome pra nossa cidade. Faxinal dos Guedes. Mano, é que é a roda dos ratos, mano. É foda, tá ligado? Olha o Chiba. Olha o Chiba no chat. Olha ali. Ele entrou. Olha a primeira frase dele. Que bonita. Que puta bonita loirinha no seu sofá. Olha ele, mano. Mano, ele tá assim, ele tá assim. Tô procurando outros nomes aqui de Santa Catarina, engraçado. Não vai não, Chiba, tá louco? Jardinópolis. José Boitox. Jacinto Machado. Ih, que isso? Que nome de cidade é essa, mano? Nenhuma com K. Lacerdópolis. Lindóia do Sul. Lopras. O meu belo amor de Deus fala pro Keler que é se uma mina bonita oferecer bebida pra ele em alguma bala e me aceitar porque vai estar lotado de droga. Não, ele gosta de droga. Não, ele gosta de droga. Morro da fumaça. Ô, o Chiba mora aqui. Meleiro. Eu não viveria em meleiro. Esse é o mano que se explodiu de bosta no bolo de aniversário da mulher. Ele mora em meleiro. Humilde Keler, podiam jogar o Lego Batman de Playstation 2? Seria a resenha. Keler. Quer jogar Lego Batman de Playstation 2? Nossa senhora. Não. Então pronto, tá aí tua resposta. Se quiser jogar um bagulho, joga um Mine aí. Fico falando aqui, suave. Não, foi Donate. Palmasola. Palmasola? Palmasola. Ah, tá. Passos Maia. Eu gosto desses nomes, mano. Quem nasce lá é Passos Mauense? Passos Maia. É Passando? Romilândia. Maíro. Rio das Antas. Salete. Salete é nome velha. Paciência, Passando. Saudades. Ceará. Só que é com S. Tem a cidade de Santa Catarina chamada Ceará. Com S. Sul Brasil. Não, vai se fuder. Sul Brasil é o nome do lugar. Da cidade. Tigrinhos. Timbó Grande. E tem timbó normal. Trombudo Central. Quem quer morar em... Em Trombudo Central, hein, rapaziada? Montei uma cidade em Santa Catarina com um W. O nome é? Wittmarsum. Wittmarsum. Esse nome de cara velho esquisito. Wittmarsum. Ascurra, pode crer. Xanxere, xaxim. Y não tem Z. Tem Zorteia. Parece área de RPG. Parece. Parece. Ving Slompson. Cidades com nomes engraçados. Brasil. Passatempo não é engraçado. Arroio dos ratos é de fuder. Aí, ó. Cidade do espumoso. É no Rio Grande. Rolândia. Rolândia. Forte. Jardim de Piranhas. Forte. Solidão. Solidão conheceu lá também. Fruta de Leite. O que, cara? Fruta de Leite dá uma pegada. O Timbó falou igual um prefeito. Queria criar uma cidade nova. Prefeito não. Só isso. Só lançou essa. Acabou o nome da cidade? Só isso. Ué, porra. Qual é o nome de cidade mais engraçado? Feliz Natal. Feliz Natal.